Eu vou pegar, daqui para mim, daqui para mim, ele não pode ir lá para a rua com esse remédio, eu não vou saber se ele comeu, daqui para mim, você comeu? Você comeu, você come, né, aqui, ó, agora você merece, ó, você comeu o remédio, cara, aqui, ó, aonde você achou o remédio no chão, engoliu? Você engoliu o remédio? Engoliu, sim, pai, aqui? Ó, comprei remédio que não sobe R$112,00, é barato, é barato, pelo menos eu não me tomava com pulga, carrapata e espalha, agora ele está protegido, por quê? Porque ele é nosso filho também. Eu estou batendo no meu pé, Tobi, Tobi, Tobi. Ah, barato de bater no meu pé. Estava bom sim, pai, que filho? Tobi, 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 Tobi. ele comeu? ele comeu vai lá tomar um suco vamos lá tomar um suco vamos lá tomar um suco